Bom, estou aqui na casa de show Forró Brasil, o proprietário Raidi Alves, muito conhecido, ex-vereador do município de Ariquemes, vai trazer uma nota de esclarecimento sobre uma operação que aconteceu na sexta-feira. Essa operação de fato aconteceu e ela aconteceu dentro do estabelecimento também? Na verdade, primeiramente, boa tarde a todos, telespectadores, boa tarde ao canal, é muito importante ouvir os dois lados, senão você só ouve um lado, só vê um lado, e aí de repente passa uma sensação um pouco estranha. Sobre a operação, é louvável, eu sou plenamente de acordo e peço até ao Major Robson que faça isso mais vezes. Eu só espero que, como a cidade é muito grande e tem várias opções, isso não fique restrito ao Forró Brasil, porque hoje você está na sua casa, no seu bairro, sentado, conversando com a família, chega alguns meliantes e te matam para roubar, latrocínio, enfim, várias situações ilícitas que acontecem na cidade de Ariquemes. A gente sabe que o contingente da Polícia Militar é um contingente restrito, isso é a nível de Brasil, a situação pública do país, da segurança pública, ela passa por falta de investimento, falta de uma adequação melhor e não é culpa do Major, não é culpa do batalhão, não é culpa dos policiais, é falta de uma melhor atenção. Bem, então eu só espero que isso que aconteceu no Forró Brasil não seja a primeira e não seja a última, que seja com mais frequência, inclusive, a âmbito de segurança municipal da cidade toda. E não só no Forró Brasil, mas como em todos os locais. porque eu sempre costumo falar que o Forró Brasil, ele é responsável pelo seu estabelecimento. Então, que fique bem claro para as pessoas porque foi passada uma informação e essa informação, diga-se de passagem, ela tem toda essa amplitude na parte de fora do Forró Brasil, que fique bem claro porque dá a sensação de que foi dentro do Forró Brasil essa situação ilícita. Mas é bom lembrar que da parte da porta do Forró Brasil, onde fica o nosso porteiro, a nossa equipe de segurança. Para dentro é uma casa muito bonita, tanto da parte externa, você olhando, é uma casa muito bonita, a gente investe para ficar bom para a cidade, porque é bom outras pessoas virem, gastar no hotel, vai na lanchonete, gasta na lanchonete, gasta no hotel. Pessoas vêm de fora para ir no show do Forró Brasil, numa festa do Forró Brasil, que, graças a Deus e a população, é uma casa que contém um investimento bom em termos de qualidade, em termos de atrações, em termos de segurança, em termos de as melhores bebidas, a melhor animação. Então, a gente investe pesado para oferecer o melhor para os nossos munícipes e também para toda a população de Rondônia. Então, esta operação, ela houve de uma forma muito intensa e eu volto a frisar, eu sou a favor e tem que acontecer mais vezes. Que pena que o excesso de contingente da polícia é pouco e eles não conseguem fazer isso constantemente, mas que façam mais vezes, eu sou a favor, fique bem claro isso. Agora, não façam só no Forró Brasil, que façam de uma forma ampla, para não ficar direcionado, porque, quando o negócio é direcionado, fica chato, já que a balança da justiça é igual, ela não pode ser assim e nem assim, ela tem que ser assim. Concordo, e plenamente, foi um trabalho muito, muito bem feito, parabéns. Só que foi da parte de fora do Forró Brasil. Houve uma verificação na casa, mas a casa está devidamente legalizada. Como foi dito pelo próprio major, antes de vir ao Forró Brasil, eu já sabia que a sua casa está devidamente legalizada por todos os órgãos. E se a casa está enquadrada com todos os alvarás de todos os órgãos, é porque a casa sempre, ela facilita e está de acordo, em estar de acordo com o que a lei manda, de todos os órgãos. Então, o Forró Brasil, como o próprio dito pelo major Robson, mais uma vez, parabenizar o major, muito educado, uma pessoa que usa o seu potencial de grau dentro da Polícia Militar, com enorme educação, com enorme simplicidade, parabenizar. Fui muito bem tratado, fui muito bem recepcionado pela Polícia Militar, em todos os momentos, não tem que aqui reclamar nada. O trabalho foi bem feito. Da parte de fora do Forró, infelizmente, como é que eu vou controlar a parte de fora? Como é que eu vou controlar a rua? Como é que eu vou controlar a avenida? Como é que eu vou controlar a marginal da BR-364? Não tem como. Parabenizar também a PRF, que também fez parte da operação. O que houve foi a apreensão de alguns veículos e motos, que estavam estacionados em um local irregular, não pode estacionar em determinado local, diz a lei do Código Brasileiro de Trânsito, não pode estacionar. Infelizmente, algumas pessoas esqueceram e estacionaram indevidamente em alguns locais. Na BR, não pode. A polícia rebocou alguns veículos, motos e carros. E o Forró Brasil, digo para você, se a gente não é 100%, a gente está trabalhando para chegar a 99,9%. Ninguém é perfeito. Se a gente tem alguma falha, se a gente tem algum erro, nos perdoe. Não é com maldade, não é com nada. A gente trabalha para não errar, mas se houve algum erro na parte da porta do Forró, para dentro do nosso estabelecimento, onde detemos todos os alvarás, a gente possa afirmar a população de arequemes, a família arequemense, ao povo arequemense, às autoridades, que nós estamos trabalhando para colaborar com todos os órgãos de fiscalização, sempre. E digo que a cada dia a gente vai estar melhorando. A nossa equipe é uma equipe grande de segurança. Eu só acho importante falar que, para você entrar no Forró Brasil, não é chegando e entrando. você tem que apresentar a documentação, você passa por uma revista, dentro dos padrões legais, mulheres e homens, bolsas são revistadas, a gente tem os amparatos de revista, tudo para garantir, tanto é que em momento algum foi falado que foi encontrada uma arma dentro do Forró Brasil. Não tem armamento, não houve arma. Porque a gente tem a nossa equipe de segurança, o qual a gente tem um custo muito elevado com segurança, porque a gente investe pesado na segurança. A gente cuida. Não houve situação de pegar menor bebendo dentro do Forró Brasil. Não teve a situação de menor bebendo dentro do Forró Brasil. Então, se houve a questão de menor, foi da porta do Forró para fora. Que isso fique bem claro, isso é importante ser falado. E, como já falei, se não somos 100%, vamos trabalhar para, desde sempre, atingir o 99,99%, porque 100% não dá para ser. Mas é uma casa que preza pela qualidade dos seus clientes. Aqui nós recebemos empresários, aqui nós recebemos autoridades, constantemente nós temos, porque nós temos uma lista, quando entra alguma autoridade, elas se identificam e a gente sabe quem frequenta a casa. Então, nós temos autoridades, temos empresários, temos filhos de empresários, temos esposas de empresários, temos aqui os casais que vêm se divertir, curtir uma banda, uma banda swing culture, uma banda Luz Arcanjo. Recentemente tivemos Nayara Azevedo, tivemos Munhoz e Mariano, shows que só a APA traz, o Forró Brasil traz, entre outros que já trouxemos, Pedro, Paulo e Alex, e vamos continuar trazendo nessa agenda de 2019. Então, é uma casa sensacional, uma casa bonita, espaçosa, uma casa com segurança. Aqui nós temos regras, regras rígidas com os nossos clientes. São bem-vindos, mas tem que se adequar às regras da casa. E as regras da casa são de acordo com a fiscalização dos órgãos municipais, estaduais e federais. Então, o Forró Brasil está de acordo com as normas e vamos trabalhar cada dia para ser melhor do que ontem. Vamos ser sempre procurar, independente do que temos que investir, como disse, a questão de segurança, a questão de orientação do nosso cliente. Aqui é muito rígido, aqui, quem é frequente o Forró Brasil sabe, que quando vem para cá tem que vir para se divertir, tem que vir para brincar. A gente sabe que da parte de fora, da porta do Forró para fora, não tem como eu controlar. É uma via pública. Isso é uma via pública. A Polícia Militar fez uma brilhante operação e eu até volto a frisar. Sou de acordo, sou a favor. E só não quero direcionamento, porque seria injusto só o Forró Brasil ser fiscalizado. Então, eu quero que essa fiscalização aconteça em todos os clubes de LQMs, em todos os bares. Por exemplo, aqui para você entrar, só para que fique bem claro isso, e quem está em casa assistindo vai concordar comigo. Para entrar no Forró Brasil, você é revistado, apresenta documentação, tudinho. Você chega em qualquer outro local, tem fiscalização, é feito ver se está armado ou não. Tem lugares que não é. Então, é mais seguro você estar no Forró Brasil. Eu sei que todos os locais prezam pela qualidade da segurança. Eu só estou dizendo que, para entrar no Forró Brasil, você tem toda a apresentação, documento, revista e todos os padrões aqui legais, que se divirtam com tranquilidade. Agora, tem locais que nem revistados são. E aí a polícia vai fazer um trabalho só no Forró Brasil? Não, eu acho que tem que fazer um trabalho a nível de cidade, a nível de Estado, a nível de Brasil, inclusive. Tem que ser assim, feito. Mas, mais uma vez, agradecer à polícia federal, à rodoviária federal, à polícia militar, que isso seja feito com mais frequência, até porque evita muita coisa. A questão do som automotivo, acho que eu também sou apaixonado por som, gosto muito de som. Só que aqui, por exemplo, no Forró Brasil, e essa entrevista é boa para que isso fique bem claro, som automotivo, às vezes, é ligado. Aqui dentro eu tenho um alvará ambiental da SEMA, eu tenho tudo, mas, às vezes, do lado de fora, alguém, talvez, por algum motivo ou outro, se exalta um pouquinho, está de aniversário, ou tem alguma coisa, e eleva o som do carro de uma forma muito alta. Quem mora lá para trás do Forró, mas bem lá para trás, ouve aquele som e vai falar assim, o som do Forró Brasil está perturbando eu dormir. Não é o som do Forró Brasil. Então, que isso fique bem claro e que a segurança pública se atente a isso. Eu já fui, inclusive, no Ministério Público, pedir que me ajudem nisso. Já liguei no 190 várias vezes. Olha, tem um som automotivo aqui e tal. Nada contra som automotivo, eu sou favorável. Mas eu acho que vim para o Forró Brasil, aqui do lado do Forró Brasil, ou um pouquinho mais para lá, ligar o som nas alturas, de uma forma que venha tentar prejudicar a casa, aí fica ruim para mim. Então, eu peço ao Ministério Público, peço à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, que controlem o som do lado de fora também. Não só do Forró Brasil, acho que em toda a cidade tem que controlar. Mas aqui do lado do Forró Brasil, eu já fui no Ministério Público, eu já falei com... também já liguei no 190 várias vezes, pedindo, falei, gente, por favor, vem aqui dar uma olhada, porque tem um som aqui que não dá, não tem como. Atrapalha até o som. Eu estou trabalhando à noite, o som de fora atrapalha o som aqui dentro. Eu fico ouvindo o som de fora de uma música que não está sendo tocada aqui no Forró Brasil, porque o som está vindo de fora. Então, eu peço ao Major Robson, peço ao Ministério Público que verifique essa questão de som automotivo fora do estabelecimento Forró Brasil e de toda a cidade. Entendeu? Eu acho que tem que ligar o som. Ligue o som num volume justo, num horário certo, porque aqui acontece muitas vezes de falar que o som do Forró Brasil está perturbando alguém. Não, não é o som do Forró Brasil, é som automotivo de alguns que detêm o som automotivo, não o Forró Brasil. O Forró Brasil trabalha em dar normas, tem alvará da SEMA, alvará ambiental, aqui há medição do som. Então, a gente pede que também fiscalize isso com mais frequência. Bom, nota de esclarecimento do proprietário do Forró Brasil, Raidi Alves, há quantos anos aqui, Raidi? Eu sou nascido aqui. Eu sou aliquemense, né? Eu tenho 45 anos, tenho família aqui, tenho filhos, tenho esposa e moro aqui, amo essa cidade, gosto muito das pessoas que trabalham, que lutam pelos seus espaços dignamente. Só a favor dos órgãos de fiscalização, como eu já falei, o Forró Brasil é totalmente legalizado, todos os alvarás nós temos. E os nossos clientes, agradecer por sempre estarem vindo aqui. Os pais de família ficam tranquilos, porque de repente sai uma matéria e fala, ai, meu Deus do céu. Não, 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 o Forró Brasil é tranquilo. Dessa porta para dentro, a gente cuida. Temos estacionamento também aqui, temos estacionamento onde você paga a sua moto, o seu carro, estaciona lá, fica quietinho, de boa, vem se divertir, sai daqui, pega a sua moto, do seu carro e sempre se dirigir, não beba. Nós temos um aplicativo de transporte que patrocina a casa, que leva as pessoas. Então, se você beber um pouquinho, vá de aplicativo de transporte, não precisa nem você pegar a moto e sair, ocorrendo o risco de acontecer algum acidente. Isso não só no Forró, em toda cidade, Brasil e mundo. Então, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, nós temos um aplicativo de transporte que fica aqui na frente do Forró, levando e trazendo as pessoas também. E a casa tem 30 anos, são 15 anos com o nosso amigo Chicão, que passou o Forró para a gente, e tem 15 anos com a gente administrando, com grandes eventos, grandes festas. É uma casa, como eu te falei, dentro dos padrões de Alvaraz, e aqui dentro é muito rígido, é muito rígido. Quando você chega no Forró, é muito rígido, desde a documentação, desde a questão da revista, aqui dentro nós temos as normas para os clientes, tem que se enquadrar nas normas aqui, a norma que quem vem gosta, fala assim, poxa, legal, gostei, Forró Brasil, pega firme mesmo, é um lugar gostoso, espaçoso, bem cuidado, com muita segurança, que é muito bom.